Se for HP 20 é dentista Não, eu não sou dentista Eu comecei a te explicar no cérebro de uma extrema capacidade De quem? De qual o cérebro de uma extrema capacidade dela Ah, mas eu podia ser dentista, né gente? Ela é peróloga Aí ó, eu vou começar a ficar muito claro com a minha profissão É uma dica, eu não É segredo Que carro você tem? Vou pesquisar Veio, tenho certeza que vocês encontraram Carro, meu carro não é um HP 20 Obrigada por seguir Eu não consegui É o único que eu nem sei Mais um ano, vai ter alguém que come Oi, safe egípcio Como que fala o seu nome? Safe? Safe A marca do... Safe... Eu não sei Eu falei, cara Eu não sei Não sei Não sei É o professor de educação física É o professor Timup É o pior das aventuras Acho que ele tinha um potinho de sorvete Porque ele queria um potinho de sorvete Isso mesmo não é um pouco difícil Achei diferenciado Safe Biomedicina Não tenho capacidade para ser díbil Sou egípcio, mas moro em São Paulo Nossa Safe Aqui onde eu moro significa fácil Não, safe Em inglês é tipo seguro Olha, tô entendendo como falar E aí, Caetano? Não fui nem uma peça unida não Mentira, fui não, não foi mais comigo Safe Aí, ó Você não ficar tudo na rede Senhoras de Deus E aí, Genivaldo? Eu vou voar por aí Porque eu falo muito aqui pra me dar pão Lenin Boa noite, Lenin Você não respondeu se é fisioterapia e causa tremada Será que você acertou? PenULA